Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, do mais ativo louco e na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa cruz, o orfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas um amor. O riso afeador em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho e flor. Tu és lá de estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de pela em todo o resplendor da santa natureza. Oh, meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar e esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurai aos pés omnipotente, impressas comoventes de dor e receberam o som da tua gratidão. Depois de remir meus desejos em nuvens, te beijos e de envolver-te até meu padecer de todo o fenecer.